A companhia aérea Azul, ela reduziu o número de voos diários aqui para Três Lagoas e mudou o horário de embarque e desembarque também. A passageira Rosângela da Silva embarcou ontem para São Paulo e também não sabia da mudança de horário, que antes era de manhã e agora está no período da tarde. Não sabia, a gente sabia que tinha pela manhã, né? E agora pela tarde. Muito bom, muito bom. Melhorou? Bastante. Vai direto para São Paulo? Vou direto para São Paulo, encontrar com a família, encontrar com as minhas irmãs, com amigos lá, uma viagem de férias. Você sempre vai de avião, antes de carro, de ônibus? A gente vai de ônibus, de carro, de avião, né? Qual compensa mais? Avião, com certeza. Está mais em conta? Mais em conta, descansa melhor, né? O infarto da viagem, né? Horas mais aproveitáveis também, né? Chega bem rápido. Boa viagem para você. Muito obrigada, obrigada. O diretor de trânsito e superintendente do aeroporto, Flávio Tomé, explica o porquê dessas mudanças nos horários dos voos em Três Lagoas. Esse mês de julho ela reduziu, tá? Vão ficar em quatro dias por semana. Então vai ser domingo, segunda, quarta e sexta. Durante o mês de julho e o voo vem para o período da tarde. Mas normalmente, os outros meses todos, ela está operando os sete dias da semana. Por que dessa redução agora? É por causa desse período de férias. Eles relocam os aviões para outras rotas, tá? E isso é normal, as companhias fazem mesmo. Não é uma coisa atípica, não é a primeira vez que está acontecendo e acho que também não vai ser a última. A mudança no horário de embarque e desembarque, de acordo com Tomé, atende inclusive o pedido das empresas de viagens da cidade. Eles falam que dá mais conexões, como é um período de férias, muita gente viaja em férias. É um voo que dá mais conexões. As pessoas podem, por exemplo, acordar de manhã no Nordeste, pegar um voo V para Campinas e na hora do almoço sair de Campinas e chegar aqui em Tralagoas no começo da tarde. Quando o voo é de manhã, a pessoa tinha que acabar dormindo em Campinas ou São Paulo, alguma coisa. Então dessa forma facilita para as pessoas daqui. E isso é uma reivindicação das agências de turismo aqui em Tralagoas, que pedem isso também, tá, Ana? Eles já estão solicitando para a empresa Azul, nós estamos entrando em contato com eles, reforçando agora que a inauguração desse parque em Andradina, para ver se a gente consegue ter dois voos por dia, para poder atender esse fluxo de turista. Não apenas o fluxo empresarial, que é o que mais atende esse voo que nós temos hoje. Porque tem muitas pessoas que, para poder ir para Andradina, tem que desembarcar aqui em Tralagoas. Sim, porque o aeroporto que vai atender lá é ou é Tralagoas ou é Aracatuba. É um desses dois aeroportos que vai atender essa demanda nova que está surgindo aí. E que é mais perto? Com certeza, é bem mais perto que Aracatuba, né? O superintendente do aeroporto adiantou que as mudanças em relação ao horário nos dias da semana são provisórias e vão prevalecer apenas neste período de férias. A previsão deles já passaram para a gente que a partir de agosto é voltar para o período da manhã. Volta normal todos os dias, domingo a domingo, período da manhã. Esse horário é por volta das 9 horas da manhã. Aquela altura às vezes soltara 15 minutos, 20 minutos, depende de como está a escala lá em Campinas. Aí eles pegam e soltam para o mês todo o horário. Atualmente, apenas uma companhia aérea opera com voos no aeroporto Plínio Alarcón de Três Lagos. Antes, tinha Passaredo, que deixou de operar no município desde o início da pandemia. Atualmente, apenas a Azul está operando na cidade. Flávio ressalta que a prefeitura tem mantido contato com outras companhias, mas por enquanto, apenas a empresa Azul opera no município. A gente está correndo atrás, vê se consegue. As empresas ainda estão passando por um momento difícil, tá, Ana? Mas, no primeiro semestre de 2022, a gente teve um incremento na faixa de 250% no número de passageiros transportados pela Companhia Azul, tá, em relação a 2021. Quer dizer, então já está voltando a um fluxo normal, tá, dentro, assim, do que a gente espera para o aeroporto Três Lagos, tendo um voo só. Então, acredito que outras empresas podem vir para Três Lagos que vão conseguir ter movimento. A gente vê que a pandemia já diminuiu, as pessoas estão voltando a viajar, tanto para negócios quanto para turismo. Então, a gente espera que outras companhias possam vir para Três Lagos, sim. E para Campo Grande, se voltam, esperar? Ana, a gente tem conversas com algumas empresas, tudo, mas o que está atrapalhando um pouco a gente, por incrível que pareça, é o aeroporto de Dourado está fechado. Por quê? Vários estados, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, tem companhias que operam com avião de nove lugares, o comandante, mais o copiloto e mais nove passageiros. Não tem serviço de bordo. E como que funciona? É um avião pequeno que vai, sai da capital e vai em uma cidade interior, volta para a capital, vai em outra cidade e volta. E fica fazendo isso durante o dia. Vem uma vez por dia aqui em Três Lagos, uma vez por dia em Dourados, uma vez em Corumbá, seria uma coisa... Como o aeroporto de Dourados está fechado, as companhias ainda estão esperando. Era para ter retornado esse voo, o aeroporto de Dourados, em novembro passado, só que o problema da obra lá, de recapeamento, de reconstrução, tudo, foi pedido por uma prorrogação de um ano no contrato. Então o aeroporto vai estar fechado há mais de ano e deve ser reinaugurado apenas em novembro. A partir disso vai ser mais fácil a gente conseguir viabilizar. Porque os municípios que poderiam atender hoje seriam Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Bonito, com Campo Grande. Então faria uma base em Campo Grande e dela distribuiria.